Café da Manhã com Cleverson do Vale, hoje é dia 14 de maio de 2018. Salmista no Salmo 119, verso 11, diz Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Toda vez que somos colocados à prova, nós precisamos lembrar das Escrituras. Aliás, Jesus é um exemplo. Quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, ele respondeu com as Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Esconder a palavra é lembrar dela nos momentos de tentação, nos momentos de pressão, para não pecarmos contra Deus. Pense nisso. Inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de dar um like, não esqueça de dar um like, um joinha, para dizer que você está gostando, você está achando interessante este canal. Obrigado.